Mãe denuncia que plano de saúde ameaça suspender serviço de home care para o filho com doenças graves. A justiça determinou a garantia do atendimento em casa. A reportagem de Vivian Maia. Poucas semanas após conseguir na justiça decisão que garante tratamento domiciliar para o filho de 3 anos, essa mãe passa por maus bocados. Segundo Ludmilla, o plano de saúde a mil está descumprindo vários pontos desta sentença, como a entrega de medicamentos e leite. Ela conta que recebeu material com atraso e próximo da data de vencimento. João Pedro tem duas doenças, uma genética e outra autoimune. Ele se alimenta por sonda e precisa passar toda semana por um procedimento feito em casa para aumentar o número de anticorpos no organismo. Segundo a mãe, o plano tem ameaçado suspender o serviço. Outro problema é a troca constante de enfermeiras que devem acompanhar a criança 24 horas. De segunda para terça, foi quando eu entrei em contato com o jornal, a gente viveu um inferno. Eu não dormi de segunda para terça, eu chorei a noite inteira, desesperada, arrumando trem para a delegacia, porque foi me informado que suspenderiam o tratamento do meu filho de imundo globulina, que é o que mantém ele vivo hoje, porque o João já vem com diversas infecções. Para piorar a situação, a prestadora de serviço responsável pelo home care informou a família que só vai trabalhar com o paciente até o dia 30 deste mês. Os pais do João apuraram que o plano de saúde ainda não contratou outra empresa para substituir a atual. Isso significa que em poucos dias ele pode ficar sem o tratamento. Nesta gravação, uma funcionária recomenda que Ludmila procure uma unidade credenciada. É para ele fazer na rede credenciada, porque a profissional que está vindo aí fazer, alguém tem um histórico que teve um problema aí na residência e ela não virá mais. Depois da luta para conseguir na justiça o direito à saúde, agora o problema é fazer a sentença ser cumprida. Seria pedir a execução da multa arbitrada em juízo, no caso as trentes, no valor de 3 mil reais o dia de descumprimento. E caso esse descumprimento do fornecimento do tratamento via home care continue, eu irei requerer o pedido de prisão dos diretores da Amil. E por que sempre ter que apelar à justiça e por que não um consenso entre o plano de saúde e essa família? Quanto sofrimento, além de enfrentar a questão da doença e do descaso do plano, a produção do Jornal do Meio Dia tentou entrar em contato com a Amil, mas ninguém atendeu os telefones lá no plano de saúde. Bom, infelizmente não é só a Ludmila que passa por esse problema, tem várias famílias com doenças graves que precisam desse tipo de atendimento e os planos se recusam ou dificultam esse atendimento. Para discutir esse assunto, nós convidamos aqui para estar no Jornal do Meio Dia o advogado Ricardo Mendonça, ele que é advogado especialista em direito médico. Há um consenso no direito, doutor, que decisão se cumpre ou então vá discuti-la em outra instância para poder mudar os seus efeitos. Não bastava essa decisão para que essa empresa estivesse prestando o atendimento, de acordo? Sim. Nos casos de saúde, nós precisamos de entender que o plano a ser seguido é aquele determinado pela equipe médico assistente. O plano de saúde, as operadoras não têm a força ou o poder de indicar se determinada terapia deve ou não ser atendida. No caso, em apreço, como nós verificamos a determinação, deveria estar sendo fornecida terapia, assistência, seja em 6, 12 ou 24 horas, sem interrupção. Caso haja desfiliação da operadora de home care que anteriormente prestava esse serviço, no momento do descredenciamento, já deveria ter uma outra empresa de prontidão para assumir esse serviço. O plano de saúde é obrigada a fornecer esse tipo de atendimento? Tem que constar em contrato ou quando a empresa não é obrigada a cumprir? Geralmente, as justificativas de negativa para o não fornecimento de home care ou outras terapias se dá pela não existência desse procedimento no rol da INS. Então, as operadoras justificam que não tem obrigatoriedade de fazer essa cobertura. Entretanto, o judiciário já cansou de emitir decisões no sentido de que essas coberturas, se prescritas por médico, podem ser negadas, podem não constar no contrato ou do rol da INS que deve sim haver a cobertura. Pela obrigação contratual do plano de saúde de restabelecer a integridade de saúde do paciente. Ricardo, além do sofrimento, do trauma da família quando se depara com uma situação de doença grave como essa que a gente mostrou aí na família, existe também essa tensão permanente de você, de repente, ser ameaçado, não ter como aquela atendente disse, não, procura um serviço que hoje a enfermeira teve um problema, não vai poder te atender. Como pacificar isso para poder evitar esses problemas e a família ter o atendimento de fato? Inicialmente, nós precisaríamos de contar com o bom senso e o cumprimento contratual. O contrato é uma obrigação entre as partes, ele é bilateral. O consumidor paga e o plano de saúde deve prestar esse serviço. O que o paciente e o consumidor devem fazer é registrar essas faltas contratuais para que em um momento futuro, essas faltas contratuais sejam cobradas a título de dano moral. Isso é um dano, o dever de prestar uma assistência. A empresa fica forçando a rescisão do contrato com essas atitudes. Ele fica forçando a rescisão, fica forçando a migração para uma classe do plano um pouco mais cara e isso também é ilegal e gera dano. Agora, quando o plano de saúde finge que está cumprindo essa determinação do home care, porque manda profissional em horário alternado, o que para o paciente é prejudicial? É prejudicial. Quando há uma determinação de fornecimento de home care em 6, 12 ou 24 horas, a escolha do horário é do paciente. Até mesmo porque quando se trata de um atendimento domiciliar, nós temos que entender que é para retirada do ambiente hospitalar, para um bem-estar do paciente e isso deve também se adequar à rotina da residência dele. E as famílias nunca devem desistir, tem que recorrer sim à justiça para fazer valer o seu direito. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. Uma boa tarde. Obrigado.